Oferta da semana, oferta da semana, todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá bioladaço! Gente, calorão, hein? É, isso aí. Tô lembrando do pessoal que tá vindo pros ranchos, tá indo pro náutico, né? Tem bebê, tem criança, precisa um pouco de segurança a mais pra essa criança. Essa super boia que tinha um preço super alto, a gente conseguiu comprar quantidade enorme e fazer um super desconto pra vocês, ó. Aquela boia do peitoral, né? Homologado pela marinha, todo mundo tá vendo aí. Ó, bracinho, a boinha, aí a boinha do peito, né? A criança não afunda. Tem a regulagem aqui, vai até 25 quilos, né gente? Da rios e mares, de 15 a 25 quilos, ó. Né? Gente, super importante, segurança nesse momento aí, né? Que os meninos vão pra piscina, às vezes o pai deixa um pouquinho ali, vai buscar uma água, tendo uma boia dessa pode ir sossegado. Temos masculina, temos infantil, várias estampinhas, né? Ó, Alex, põe um buní, essa boia era R$ 129,00, agora na oferta da semana, por R$ 90,00! Boinha, de braço e peitoral, pra você ficar sossegado nesse réveillon, nesse início de ano, você que vai passar alguns dias no seu rancho aí, vai pro Náutico, está aí. Valeu, galera! Galera, a gente sempre privilegia, né? Algumas coisas do momento, mas pescador sempre está no coração, a loja é voltada pra pesca. Ó, super alicate da Albatroz, 9 polegadas, aquele alicate que troca a garateia, aperta a anilha, faz tudo, né? Super reforçado. Alicataço, tá R$ 49,00 na oferta da semana, pode pagar no cartão, pode dividir por apenas R$ 45,00! Isso aí, gente, esse alicate é super legal e super forte, né? Vou mostrar aqui, o pessoal tá gostando muito de pescar no pesqueiro aí, em Barretos, ou seja, ou ali no Jimborges, na Camura, a Moçadinha, né? Todo mundo, ó, chegou ração furadinha, pra pescar as tilápias, os tambas, na anteninha, né? Ou na boia-cevadeira, perdão, na boia-cevadeira, ó, a raçãozinha furadinha, tem de alho, panetone, tem vários sabores, viu? E a salsicha e a mortandela turbinada. Por que que é turbinada? Eu já usei, viu, gente? Ela tem uma essência nela maravilhosa, o cheiro da mortandela e o cheiro da salsicha ressar muito. E os peixes de pesqueiro, ou os peixes de ceba, pra temporada 2024, vão ficar doidos, viu? Pedaços aí, já embaladinha, embalagem a vácuo, você não usou tudo, pode guardar, super novidade. Quem tá indo aí pros pesqueiros aí, passa aqui no Comercial Peapara. Quem gosta de pescar de fundo, de pesqueiro, pintado, pirarara, tá aqui, ó. Só passar aqui e pegar, valeu? Gente, ó, cereja do bolo da oferta da semana. Galera, cereja do bolo, né, nessa oferta da semana. Galera, quer montar um kit, carretilha e vara? Olha o estilo dessa vara, ó. Cabo bipartido, carbono e fibra aqui, voltada pra pesqueiros, né, pra pescar uma curvina, um tucunaré, dá assim tranquilamente, viu? Ação média rápida, né, uma carretilha que vai caber uns 200 metros de linha 40. Ó, na oferta da semana, vamos botar aqui preço a preço, ó, vamos tirar aqui e botar preço a preço. Carretilha, 20 reais, vara, 79, total, Alex, bota o boom aí, 199 reais, olha aí, super preço, valeu galera, mas tem mais, tem mais, vamos lá? Olha essa vara toda de carbono, né, ó, toda de carbono, pesca uma curvininha, um tucunaré, olha o Rio City dessa vara, que maravilha. Maravilha, vamos colocar a carretilha aqui pra ficar o trem, o negócio ficar bonito, ó. Essa aqui vai dar pela vara e pela carretilha, Pia Para, vai dar quase mil real, não vai dar não? Olha aí, gente, carretilha, vara, 79 reais, põe o boom aí, Alex, 199 reais esse conjunto também, olha aí, ó. Cabo bipartido, só aqui no comercial Pia Para, vocês vão encontrar essa mercadoria com preço excelente. Olha o Rio City dessa vara, valeu galera! Encerrando a oferta da semana, ó, ó, Passaguá Fashion, ah, retrátil, pegar os lambarias lá no fundo, ó, falei que maravilha. Não escama o peixe, né, aquela tela que não escama o peixe, retrátil, cores fashion, ah, hein, Pia Para, tá moderno, hein, cores fashion. Ó, super oferta da semana, Passaguá, retrátil, com cores fashion, por apenas 10 reais! Valeu galera! Uh, 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 uh! Ah!